1, 2, 3, pick it up, yeah! Ele digou, ele, ele, ele! Ele digou, cidade encantada, ele digou sua majestade real Araguedo, ritual do cantomblé, exalta as cidades e quieto e saber Querido, vingou-se um homem, utilizando seus poderes Passaram-se anos difíceis, sofreram muitos férios Os vassalos ficaram sem pastofão e a flora não brotavam mais As mulheres ficaram estériis, a mão do seu sexo não se abrirá jamais Ele, onde será convida por todos os seus negros homens Em comunhão com Deus Ele, 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 ele Ele, ele, ele é de boa Ele é de boa Ele, ele, ele Ele, 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 ele Elege Boa Ele, ele, ele Os guerreiros lutavam entre si Com qual vestibar era o ritual Durante várias horas Tratou-se a batalha entre bem e o mal Depois retornaram com o rei Para a floresta sagrada Onde comeram a massa De inhame bem passada Onde será convida por todos os deuses Negros homens Em comunhão com Deus Ele, ele, ele Ele, ele, ele é de bom Ele é de bom Ele, 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 ele Ele, ele, ele é de bom Ele é de bom Ele, ele, ele Ele, ele, ele é de bom Ele, 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 ele Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Annalina 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 She's a champion Oh yeah she's number one Yeah, yeah she's number one Oh yeah she's number one No, no, I want you everything She don't need nothing, she got everything Ah, she got everything Ai, se você me pegar com sua adrenalina Ai, se você me pegar fogo e gasolina Ai, se você me pegar o meu gostoso Você, você me dá de comer adrenalina Ai, se você me pegar com sua adrenalina Ai, se você me pegar fogo e gasolina Ai, se você me pegar o meu gostoso Você, você me dá de comer adrenalina Yeah, she's a champion Oh yeah, she's number one Yeah, she's a champion Or yeah, she's number one Zing, 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 zing Zing, 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 zing Eu não quero nada Quero frut zing, 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 zing Zing, 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 zing She don't even know nothing She got everything Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.